Que estas imagens e palavras sejam o mapa que conduz sua jornada, revelando caminhos de amor e entendimento. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do Yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do Yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. O uso de um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. O propósito principal é torná-lo acessível para a graça. Veja, cada substância tem uma certa reverberação em tudo no universo. Agora, estamos tentando identificar coisas que nos levarão em uma direção específica. Não se trata apenas da Rudraksha. Plantas, flores, animais, tudo foi identificado quanto ao que o levará a uma direção espiritual e o que não o levará. Você já ouviu falar que esta flor é a favorita de Shiva, esta flor é a favorita de Vishnu? Eles estão apenas identificando uma certa reverberação que se aproxima do que estamos nos referindo como Shiva ou Vishnu ou qualquer outra coisa. E dizendo, esta flor deixa você mais próximo disso. Portanto, você tocá-lo, você recebê-lo, tem um certo impacto. Então, tudo foi identificado assim. A Rudraksha é um desses itens que possui um tipo de reverberação muito única. Agora, a razão pela qual a Rudraksha é usada no corpo é uma coisa que ela purifica a aura. Você sabe o que é a aura? A-U-R-A. Existe um certo campo de luz e energia ao redor de cada corpo, em torno de cada objeto. Cada objeto físico tem sua própria aura, mesmo objetos inanimados. Hoje em dia, está sendo fotografado e registrado de muitas maneiras diferentes. Ela purifica a sua aura. A aura pode variar de uma aura escura a uma aura clara, pura. Sabe, você já viu, talvez não tanto na América, mas se você viu alguma dessas fotos espanholas ou indianas, você verá, se elas mostram algum santo ou sábio, sempre haverá uma auréola branca ao redor da cabeça deles. Não é que essas pessoas andem por aí com lâmpadas atrás da cabeça. Acontece apenas que o artista está tentando impressionar você que este é um ser puro. Ele tinha uma aura clara, pura. É isso que está sendo transmitido. Então, você pode ter de uma aura totalmente escura a uma aura clara, pura. Se você conhece alguém que está em processos ocultos, que faz coisas com energia, se você conhece essa pessoa, a maioria delas são apenas falsificações que usam apenas o que? Galinhas e chifres para assustar você. Mas existem pessoas genuínas nesse campo. Na Índia, há muitas pessoas. É um ocultismo muito sofisticado. Se você os conhecer, elas são poderosas de uma maneira muito diferente. Com uma aura totalmente escura, elas são muito, muito poderosas, mas de uma maneira completamente diferente. Assim, de uma aura totalmente escura a uma aura clara, pura, entre elas há um milhão de tons. Ela pode purificar sua aura. Isso não significa que se você usar uma rudraksha, amanhã de manhã você terá uma auréola brilhando atrás de sua cabeça. Não é assim. Mas você está aspirando a se purificar. Quando você está aspirando a se purificar, cada pequena ajuda, cada pequena ajuda que você recebe, você quer fazer uso dela. Outra razão pela qual é usada por sados e mendicantes indianos é que eles estão constantemente viajando. Aquele que está constantemente comendo e dormindo em lugares diferentes, seu corpo passa por um certo nível de desestabilização, no sentido de que, muitos de vocês devem ter notado isso, você foi para um novo lugar, mesmo que esteja muito exausto. De alguma forma, em um determinado lugar, seu corpo não relaxa e nem dorme. Você já notou isso alguma vez? Se você é uma pessoa que viaja, deve ter notado isso em alguns lugares. Seu corpo simplesmente não relaxa? Você está totalmente exausto, mas não consegue dormir? Isso porque, na sua própria casa, no seu próprio quarto, hoje tem uma coisa chamada de... O pessoal forense está usando esta palavra, imagem térmica, não é? Veja, se você se sentar aqui agora, 24 horas depois, alguém virá com uma máquina e descobrirá onde a Gayatri estava sentada. Há uma memória no local que eles conseguem detectar essa pessoa estava sentada bem aqui, não ali. Bem, se você trouxer seu cachorro, ele saberá que ela estava sentada aqui, não é? Então fica alguma coisa lá, não é? Algo, obviamente, foi deixado lá, é por isso que um cachorro, uma máquina ou algo do tipo pode detectar? Então, você está dormindo na mesma cama todos os dias, aqui é deixado um certo aspecto de sua energia, aqui você está muito confortável. Se você for para outro lugar onde as energias são muito diferentes, seu corpo pode não se acomodar, às vezes pode ser prejudicial ao sistema. Assim, uma pessoa que está constantemente viajando usa uma Rudraksha para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem. Chamamos isso de Kavatcha. Você sabe o que é uma Kavatcha? Kavatch. É mais como um casulo. É um casulo de sua própria energia. Onde quer que você vá, você tem seu quarto privado com você. Ele viaja com você onde quer que você vá. Especialmente em viagens, a sua aura fica desgastada. Esta é a razão pela qual você se sente tão exausto com a viagem. Na verdade, você se senta e não faz nada. Alguém está dirigindo, você apenas fica sentado. Depois de dez horas, você percebe que está muito cansado. Você não fez nada. Sua energia se desgasta. Seu corpo está se movendo a uma velocidade mais rápida do que foi projetado para se mover. Então, a primeira coisa que é danificada é a sua aura. Se você for mais rápido, mais rápido, mais rápido, digamos que você viaje a mil milhas por hora em um espaço aberto, sem para-brisa, verá que sua pele vai descascar, não é? Depois disso, sua carne vai voar? Depois disso, seus ossos vão voar? Sim ou não? A primeira coisa que começa a ser danificada é a sua aura. Assim, com o movimento, com movimentos cada vez mais rápidos, a aura se desgasta. Então, se você usar a Rudraksha, isso lhe dará um certo casulo, dará uma certa estabilidade à sua aura, em que as viagens, os movimentos podem ser levados numa boa. Ela também é um tipo de proteção. Você sabe que as pessoas usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas. Você está ciente disso? Como você chama isso aqui? Sim, Billy Shunyam, a magia negra, ou do que quer que você chame. Existem vários tipos de artes. Um Veda dos quatro Vedas, um Veda é dedicado a isso. O Atarvana Veda é todo sobre como manipular as energias em seu benefício e em detrimento de alguém. Se você usa a Rudraksha, ela também o protege contra esse tipo de situação negativa. Muitas vezes, essas coisas podem acontecer com as pessoas, mesmo que não sejam direcionadas a elas. Agora, digamos que alguém esteja fazendo alguma magia negra comigo, mas eu não estou receptivo a isso. Você está sentado aqui, você pode atrair? Não é necessário que seja direcionado a você? Se você estiver suscetível em um determinado momento, você atrai? Então, muitas, muitas vezes, as pessoas podem passar por momentos ruins e coisas assim. Não atribua isso a alguém. Não quero criar medo em sua mente. Mas muitas vezes, vimos pessoas sendo influenciadas por certas coisas, não sabendo o que está acontecendo, culpando todos os tipos de coisas sem saber exatamente o que está acontecendo com elas mesmas. Usar um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. Mais uma razão pela qual as pessoas usam isso é, mesmo na selva, se você estiver com sede e estiver andando em uma selva, encontrou um pouco de água e a bebe, você pode ser envenenado. Você pode se paralisar ou se matar, porque mesmo na natureza, a água pode ser envenenada com certos gases. Você sabe, certos lagos e outras coisas têm coisas ruins. Eles têm história de, sabe, pessoas, vilarejos e outros têm medo de que existam fantasmas. Isso, aquilo, isso é simplesmente porque a água está envenenada com certos gases e tudo mais. E as pessoas consomem e instantaneamente passam por dor e sofrimento por causa disso. É chamado por outro tipo de nome. Se você apenas segurar sua rudraksha acima da água, ela lhe dirá se deve beber ou não. Se algum alimento aparecer na sua frente, se você assegurar, mesmo que haja um pouquinho de veneno nele, instantaneamente ela irá no sentido anti-horário. Deixe-me ver, vamos verificar esta água. Nunca se sabe. Essa água é boa. Você coloca uma pequena gota de veneno nela que você não pode detectar pelo cheiro ou gosto, esse tipo de veneno. Você segura o mala e vê imediatamente ele irá no sentido anti-horário. Essa é outra razão e há vários outros aspectos nisso. Ela reduz a pressão sanguínea em seu sistema. Seus nervos ficarão calmos, todo esse tipo de coisa. Hoje os médicos estão prescrevendo rudraksha na Índia para hipertensão, doenças cardíacas. Os médicos estão prescrevendo mesmo rudraksha? Eles dizem, basta usar isso, sua pressão arterial vai cair? Porque tem uma certa reverberação que acalma todo o sistema? O propósito principal é torná-lo acessível para a graça, porque em última instância, não importa que circo você faça, que yoga você faça, o que mais você faça. Em última instância, é apenas ao se tornar acessível para a graça que você se torna uma possibilidade. É por isso que um devoto alcança mais rápido do que qualquer um, porque ele simplesmente se oferece assim. Se esse sentido de oferecimento e coisas não for introduzido, o yoga se tornará um circo. Sem graça, faça o que fizer, seja processo espiritual, saúde, riqueza, sucesso, não haverá sucesso em nenhuma área da vida. Se, de alguma forma, você não se tornar acessível para a graça, com toda certeza, ou você se torna conscientemente acessível, ou inconscientemente, a sua maneira, você se torna acessível, certo? Cada ser humano, cada criatura, está se tornando acessível de alguma forma, mas se você está conscientemente tornando isso parte de sua vida, então, tudo funciona, sabe? É uma vida bem lubrificada? Tudo funciona fácil e suave? Portanto, a Rudraksha está apenas criando essa possibilidade, aprimorando-a um pouco. Não que sem a Rudraksha você não esteja acessível para a graça, você estará. É só que você deseja usar todos os suportes disponíveis para você? Existem dois aspectos fundamentais ou forças atuando dentro de cada ser humano. Uma é a força de autopreservação. O instinto de autopreservação está constantemente se esforçando para construir muros de proteção ao seu redor. E o anseio de se tornar ilimitado está constantemente se esforçando para te empurrar para além dos limites nos quais você existe. são esses dois que estão encontrando uma variedade de expressões seja na forma de acumulação ou na forma de todo tipo de desejo que alguém pode expressar. É essencialmente o jogo dessas duas forças. Uma vez que você comete o erro de se identificar com algo limitado, o instinto de autopreservação vence sem esforço a tal ponto que quase faz parecer que a outra força nem sequer existe. Portanto, a essência de trabalhar na direção do sucesso em seu sadhana é todo o sadhana é essencialmente voltado para a expansão das limitações, rompendo os limites da sua própria energia. Quando suas energias estão ansiando por serem ilimitadas, no seu pensamento e na sua emoção, se você está identificado com coisas limitadas ao seu redor, então você criará um conflito desnecessário entre as duas forças. O segredo do sucesso está em que essas duas devem se tornar uma. a menos que essas duas coisas se tornem uma, você não terá energia suficiente para romper as limitações da dimensão presente, romper os limites da dimensão presente, porque agora o que quer que você tenha está dividido, está tentando te puxar em duas direções diferentes, irá se tornar uma jornada de um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Se você está dando um passo à frente, um passo atrás, está muito claro que você não pretende ir a lugar algum. Talvez seja um bom exercício, mas você não pretende ir a lugar algum. Uma vez que você esteja identificado com as limitações do seu próprio corpo, o que você refere como corpo expandido, extensões do seu corpo são família, casa. Não é que você não as deveria ter? Possuir um corpo e estar identificado com ele é diferente. Similarmente, possuir uma família e estar identificado com ela é muito diferente. uma vez que você está identificado com ela, naturalmente, todo o seu sistema trabalha no sentido de construir um muro ao redor dessa identidade, não permitindo que alguém se expanda ou rompa as barreiras de quem ele é agora. chankara lamenta. Shankara lamenta o que significa que uma vez que você esteja identificado com seus relacionamentos familiares, você naturalmente só pode pensar em dinheiro e propriedades e nisso e naquilo. Você não pode pensar em nada mais. não se entregue a essa coisa. Ah, sim, eu me tornei assim só por causa da minha família. Não, você não se tornou assim por causa da sua família. Por que você é assim? Sua família se tornou assim. Não entendem isso ao contrário? é a maneira como você se identifica com ela que certas coisas estão acontecendo. Nada exterior a nós é uma barreira. É a maneira como o mantemos, a maneira como carregamos o exterior dentro de nós que é a barreira. Se suas energias estão divididas, uma tentando construir muros, a outra tentando romper muros, é um conflito, é uma forma de desperdício de vida. Se você dedica tudo para construir muros, ao menos você pode construir uma grande muralha da Índia. Me desculpe, os chineses possuem o maior muro, eu acho. Ou, se você colocar toda sua energia na direção de romper limitações, isso irá definitivamente acontecer. existem barreiras antigas, muros que foram construídos em outros lugares, os quais podem levar um pouco mais de tempo para romper, mas o importante é que você não esteja construindo novos muros. Os muros antigos podem ser desfeitos, mas o problema são os muros novos que estão surgindo a cada dia. Isso não é algo que você tenha que fazer conscientemente. Uma vez que você tenha uma identidade limitada, tudo em você constrói muros. Não existe outro jeito. Portanto, o sadhana está empurrando você em um sentido. Se sua mente está atrelada a coisas limitadas, você está desnecessariamente criando uma tensão no sistema. Então é muito importante. É como se você amarrasse seu barco e estivesse remando com força. novamente um bom exercício, mas você não está indo a lugar algum. Se você desamarrar a corda, mesmo se você não remar lentamente, com o ritmo do rio, ao menos você seguirá. A jornada espiritual não precisa ser cheia de esforço, ela precisa apenas ser sensata, mas para chegar à sensatez, ela pode requerer esforço, às vezes, não precisa, mas pode. Yoga para o amor, processo de Namaskar. A palavra yoga significa união, união de todas as polaridades, de masculino e feminino, yin e yang, individual e universal, Shiva, shakti, cérebro direito e cérebro esquerdo, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Para alcançar essa união abençoada, a forma mais simples é o yoga namaskar. Colocando as duas mãos juntas, alinhadas uma com a outra, na altura do coração, vai lhe trazer uma certa harmonia entre as polaridades internas. Isso, por sua vez, traz uma sensação de estar unido a quem quer ou ao que quer que o namaskar seja dirigido. Ao colocar suas mãos juntas às dualidades de seus gostos e desgostos, seus desejos e aversões são nivelados e há uma certa unidade na experiência de quem você é. Por alguns minutos, todos os dias, junte suas mãos em namaskar, olhe para alguém ou algo que significa muito para você. Pode ser o sol, a lua, as nuvens, o céu vazio, as árvores, a rocha, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, pai, ou uma foto que seja importante para você. Olhe para alguém ou algo com o nível mais alto de emoção que você pode gerar. Em uma atitude de atenção amorosa, mantenha namaskar por três a cinco minutos. Sua vida estará em um modo de transformação. Uma vez que o ser humano se torna cada vez mais e mais consciente de sua própria natureza, ele entende que para experienciar o amor, para experienciar a bem-aventurança, para experienciar o êxtase, até mesmo para experienciar formas orgásticas de vida, na verdade, você não precisa de ninguém. A questão é, você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem, porque houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento, isso é outra questão, mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram, foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só vimos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Se você... Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos é assim que é, o quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você coma um quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento, vocês dois podem ter o mesmo peso corporal, talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram um quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa essa comida pode ir bem, em outra pessoa talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta, que dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser os órgãos reprodutivos, são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo. É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para nossa cabeça. e agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que, diga se eu estou exagerando a porcentagem, hoje eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas escrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia, ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa, porque é apenas mais uma coisa, eles não pensaram que é tudo, eles viram isso apenas como mais uma coisa, então eles escreveram o manual de física ou de química, dessa forma eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso, mas agora, no mundo de hoje, agora, as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores. Obrigada.